Música 42 Confronto Metropolitana Apresentação de Ronaldo Konlewski Tarde Rabino Iakov Gerenstadt Como é que vai você? Ronaldo, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado, graças a Deus está tudo bem. Rabino, onde você nasceu, Rabino? Eu nasci na Tijuca, Rio de Janeiro. E onde você se formou, Rabino, meu amigo? Eu me formei, Rabino, no 770, nos Estados Unidos, no Brooklyn, na cidade do Reb de Lubavitch. Certo, você olha só, a nossa conversa é uma conversa muito importante, porque as pessoas que nos ouvem, independente de serem ou não serem judias, tem muitos ouvintes que não têm nenhuma relação com a vida judaica, essas pessoas não têm a menor ideia do que seja um Rabino, e muito menos do que seja a linha que você segue, que é uma linha ortodoxa, oriunda, dos ensinamentos dos Rabinos de Lubavitch. Eu quero pedir a você que explique tudo o que você puder para os nossos ouvintes, não judeus, inclusive. Perfeito, Ronaldo, perfeito. Bom, talvez uma breve apresentação. Eu sou Rabino Inákov Gerenstad, e estou aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn, Beit Rabat do Brooklyn, e nós trabalhamos... Tá, só para o pessoal entender, Beit Rabat é uma nomenclatura oriunda de uma linha do judaísmo ortodoxo. Vamos lá, Rabino. Exatamente, ok. Nós trabalhamos aqui num projeto, num movimento diferente, talvez até da maioria dos Rabinos ortodoxos hoje em dia, nós ensinamos o judaísmo para toda a humanidade, para todo o povo brasileiro. Normalmente, o judaísmo originalmente é um pouquinho fechado, talvez devido até às perseguições que teve durante todos os séculos, na Idade Média, os judeus acabaram se fechando muito, principalmente os judaísmo ortodoxos. Porém, de acordo com o pedido do Reb de Lubavitch, de ensinar as sete leis de Noé, eu vou explicar daqui a pouco para todo mundo... Eu queria que você explicasse antes de qualquer coisa quem foi o Reb de Lubavitch e o que significa essa nomenclatura. Perfeito. O Reb de Lubavitch, veja, em cada geração, Deus coloca uma pessoa, um profeta, que ele é o líder da geração. Ele é aquela pessoa que orienta, é um grande rabino, um sabico, um justo, uma pessoa muito elevada espiritualmente, uma pessoa que tem contato, conexão com Deus. Nós somos testemunhos de várias e várias e várias profecias que ele avisou o que aconteceu e aquilo aconteceu. O Reb de Lubavitch, ele assumiu a liderança desse movimento chamado Rabado, que eu vou explicar daqui a pouco. Em 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde o judaísmo, ele estava decadente. Os judeus tinham medo de se identificar com um judeu. Dá para entender depois da Segunda Guerra. E ele levantou o judaísmo no mundo inteiro. Ele morreu com que idade? Em que ano? Em 1924, quando ele tinha 92 anos, ele se ocultou. Eu não gosto de usar a palavra que você usou. Ele se ocultou fisicamente de nós. E ele é uma pessoa muito especial. Ele levantou os judeus do mundo inteiro. Ele fundou cidadórias, mais de 3 mil do mundo inteiro. Em cada lugar onde tinha um judeu, ele mandou um rabino. Por exemplo, eu tenho um cunhado que é rabino na Coreia do Sul. Um outro cunhado que ele é rabino na Grécia. Na Turquia também tenho. O meu filho, ele abriu uma sinagoga no Morro de São Paulo, na Bahia. Recebeu os visitantes lá, os judeus, que vão passear. Então, você tem no mundo inteiro o sinagoga que ele abriu. Ele levantou o judaísmo. É um profeta muito grande. Ele recebia as pessoas todo domingo. Ficava 6 horas em pé. Ele destruía dólares lá na sinagoga dele. Dava um dólar para cada pessoa, junto com uma bênção. E cada pessoa que teve o prazer e o mérito de conhecê-lo pode testemunhar sobre algum milagre que aconteceu, sobre uma bênção que ele recebeu. Eu próprio estive lá, estudei na sinagoga dele, me formei lá, tive o mérito, o prazer, a felicidade de passar na frente do régua algumas vezes, receber esse dólar, receber essa bênção. Eu posso te dizer, é uma energia muito forte. É uma coisa muito especial. É difícil a gente expressar por palavras o que a gente sente lá. Ô, Iakov, eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Depois você pode completar teu raciocínio. Eu vou abrir também para os meus companheiros de mesa e para os ouvintes, se quiserem te fazer perguntas, que o façam com toda a liberdade, como é o espírito do nosso programa. Aqui todas as pessoas falam o que elas querem falar, com responsabilidade, e o microfone é franqueado. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Hoje, o judaísmo está em queda ou está em alta? O que você pensa da assimilação? O que você pensa dos Bnei Noar? Que eu quero que você explique o que são. E o que você pensa dos Bnei Noar no cimo? Que eu também quero te pedir para explicar. Ok, então vamos lá. Hoje o judaísmo está totalmente em alta, Ronaldo. Totalmente em alta. Eu vou te explicar por quê. Os judeus foram perseguidos 2 mil anos na história. Foram os libélios de sangue, foram os pogroms da Idade Média, Inquisição, cruzadas, e assim por diante. Os judeus foram expulsos da França em 1189. Os judeus foram expulsos da Inglaterra em 1190, foram expulsos da Espanha em 1492. Você olha hoje, o judaísmo, ninguém mais está querendo matar os judeus como era antigamente. Existe ainda um pouquinho dos remanescentes islâmicos, mas de uma maneira geral, a perseguição que existiu durante esses 2 mil anos de história não existe mais. Muito pelo contrário, hoje existe uma massa de gente, uma onda muito grande de pessoas buscando o judaísmo, de não-judeus buscando o judaísmo. Você vê inúmeras pessoas buscando conversão ao judaísmo, outros querendo estudar Kabbalah. O próprio movimento Belenor, que a gente representa hoje aqui no Brasil, você tem milhares de seguidores. Antigamente, era imaginável, você não conseguia entender como é que uma pessoa quer ser judeu. Quando via um judeu na Idade Média, um não-judeu na Idade Média para um rabino e pedia para se converter, abriu as portas para ele naquele mesmo momento, porque era uma loucura se converter ao judaísmo. Ia ser perseguido, ele corria risco de vida. Hoje em dia, são milhares de pessoas querendo se converter. Não só isso, vou te falar mais ainda. Você encontra também em outras religiões, no cristianismo, por exemplo, que eles já buscam algum formato judaico. Hoje, você vê, por exemplo, igrejas evangélicas usando símbolos judaicos. Os cristãos perseguiram os judeus por durante dois mil anos. E hoje, por exemplo, os evangélicos, que estão dentro do segmento cristão, não só que não perseguem os judeus, eles se identificam com símbolos judaicos. Eles usam alguns pastores Kipá, usam o Talit, eles colocam o Menorá e a Estrela de Davi, usam nomes judaicos. Então, é uma coisa impressionante que está acontecendo hoje. Isso nada mais, nada menos é que a concretização de várias profecias. Você sabe, por exemplo, o Tamar, que, na verdade, os profetas, que é conhecido também como o Velho Testamento, né? Você vê lá profecias... Pode falar, pode continuar. Você vê lá, profeta por profeta, falando o que está acontecendo hoje. Então, você vê, por exemplo, em Zacarias, eles falam que na era, no futuro, naqueles dias, dez homens de todas as línguas vão pegar na orla da veste dos judeus e falam que iremos contigo porque sabemos que o Tamar está contigo. Você vê hoje uma massa procurando isso, ensinamento com os judeus. Nosso próprio canal no YouTube, que a gente ensina toda quarta-feira, aulas, a gente tem muitos pastores lá que vão escutar, a gente sabe e depois transmite esses ensinamentos nas suas igrejas, assim por diante. Ô Jacob, os nossos companheiros de mesa querem te fazer algumas perguntas. Mas encerra o teu raciocínio para eles poderem te fazer as perguntas. Tá. Então, esse movimento Brim Nor Brasil, o Brim Nor em geral, na verdade, é o que a Torá fala sobre o caminho judaico para todos os povos. Alguém, que ele não é judeu, mas ele quer servir o Deus de Israel, ele quer, ele só acredita, ele quer acreditar, ele acredita na Torá, que é o Antigo Testamento somente. Ele não precisa se converter para agradar a Deus, para ter parte do mundo de Douro, para ser amado e quisto por Deus, etc. Ele tem um caminho dentro da Torá, dentro de Israel, para ele seguir, para ele trilhar, que é o Brim Nor. Ele está perto dos judeus, ele está junto conosco, ele é bem quisto, por Deus, enfim. Existe, o judaísmo não é uma religião proselitista, não busca novos judeus, mas sim, ela dá uma orientação para todo mundo servir a Deus, da maneira que ela foi criada, dentro do formato que o Criador entendeu que ele deva existir e cumprir sua missão daquele formato. Tá certo. Olha só, o Reginaldo Pacheco quer te fazer uma pergunta, o Túlio Simões também, e o Isto Van Casnar também quer te perguntar. Vamos lá, Reginaldo. Boa tarde, Rabiano. Boa tarde. A minha pergunta é, qual é o processo para a conversão atualmente ao judaísmo? E se Israel reconhece essas conversões aqui no Brasil? Ok, minha pergunta é, Reginaldo Pacheco, no Brasil não se faz conversões legais ao judaísmo? Ou seja, há uns 30, 40 anos atrás, não sei precisar, 35, mas... Foi há 100 anos atrás, foi há 100 anos, exatamente em 1919. Ok. Que o Rabinato, que o Rabinato, o chefe de Israel, fez um acordo com os Rabinos aqui do Brasil, que não se faria mais conversões no Brasil e no Argentina. Então, aqui, os tribunais religiosos, ortodoxos, que são a conversão verdadeira, porque uma pessoa que paga um valor para se converter aqui no Brasil, ele tem que saber que essa conversão não é aceita. Não só entre os homens, mas o Deus também não é aceita, porque a pessoa tem que seguir as leis que Deus deu na Torá para executar essa conversão verdadeira. Então, aqui no Brasil não é feita somente em Israel, ok? E a conversão, para ela ser feita em Israel, ele tem que realmente viajar para Israel, ele tem que ficar um tempo lá morando, acompanhado de algum rabino ortodoxo, que vai fazer o processo dele. O que eu talvez gostaria de dizer, que muitas pessoas não sabem, é que você não precisa hoje se converter ao judaísmo, para estar dentro do judaísmo, para ter parte, para estudar a Torá, para guardar os prefeitos que Deus designou na Torá, para ter parte do mundo vindouro, para agradar a Deus. A pessoa que é um bem-morro, um filho de Noé, então ele está dentro, está inserido dentro do judaísmo. Deus não espera que todos se convertam. O próprio Eurébio de Lubá, de que eu mencionei no início, ele escreve numa carta, são pouquíssimas as almas hoje em dia que têm essa missão da conversão, e que ele pode ser um bom filho de Noé, ele está agradando a Deus. Está certo. E se Ivan Karnar quer fazer alguma pergunta ao nosso querido rabino, Yaakov Gerenstad? Ronaldo, sim, certamente. Caro rabino Yaakov, é muito bom te ouvir, é muito positivo perceber como você é didático e nos informa bem. Mas, em seu discurso, em sua fala, me chamou muito a atenção que você falou das perseguições, das expulsões, dos prógramos, na verdade, ocorridos na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, e tantos países que a gente sabe da Europa, né? Mas você não disse por que isso aconteceu, ou seja, qual é a razão, qual é o fundamento, quais são as raízes dessa perseguição. Vou te dar um exemplo. Quando a gente olha para a história judaica, a gente vê que, em certas ocasiões, esse povo valoroso, corajoso, extremamente qualificado, ficava em bairros e era isolado, e lidava com dinheiro, e lidava com taxas de juros, e os juros, segundo o cristianismo e o catolicismo, são vistos como algo de sujo, algo de errado, e o lucro é visto como um mega pecado. Então, eu gostaria que você nos desse uma resposta nessa linha, talvez, ou nos explicasse quais são os fundamentos históricos dessa perseguição a um povo tão valioso, lembrando que o próprio catolicismo se pauta sobre, justamente, toda uma cultura que ocorria num caldo judaico. Pode falar, Iaco. Ok, perfeito. Veja, a gente pode dar, na verdade, vários motivos para explicar, talvez, a expulsão, certo? De uma maneira geral, a gente via que isso acontecia em vários lugares, não, às vezes, não somente expulsões, mas eram pogroms, e belos de sangue, onde acusavam os judeus por eles terem matado crianças cristãs para pegar o sangue e fazer pãozásimos para a peça. Quem sabe que não é verdade? E, normalmente, isso eram pretextos para saquear os judeus. Esse ódio infundado, antigo, a gente não sabe explicar o porquê. Talvez a gente possa dar algumas explicações, mas o que é o principal é que, hoje em dia, graças a Deus, o mundo, ele ruma a uma perfeição. O mundo, ele ruma a uma paz mundial, onde existe harmonia entre os judeus, entre os outros povos, não existe mais perseguição, não existe, muito pelo contrário, uma ajuda mútua entre todo mundo, né? E isso que eu acho que é o mais importante. Meu queridíssimo Túlio Simões, você quer fazer alguma pergunta ao Iacov? Guerra em Estado. Gostaria, sim. Rabino, eu gostaria de saber a sua visão. Como o senhor enxerga essa aliança Israel-Brasil, que tem acontecido a visita do presidente Bolsonaro à Terra Santa? Como o senhor colocou, que os evangélicos se aproximam do judaísmo. Isso é verdade. O evangélico, quase todo evangélico tem a vontade, tem a necessidade, tem o desejo de conhecer aquela Terra Santa, e se ajoelhar e conhecer o caminho que Jesus, que o Messias, travou as batalhas que foram travadas, os ensinamentos, né? E esse alinhamento do Brasil com Israel, não só no campo político, mas religioso, como é que o senhor vê? Olha, eu acho muito positivo, na verdade, essa aliança, esse alinhamento entre os dois países. Se você me permite, eu vou fazer uma pequena introdução sobre esse assunto, pela Kabbalah. Você sabe que é escrito que o nome Brasil, originalmente, vem da palavra hebraica, barzer. Barzer significa ferro em hebraico. Por quê? Porque o Brasil vem do pau-bravi. É uma madeira que tinha uma tonalidade um pouquinho avermelhada, e ela também tinha dificuldade em goiar, o que dificultava o transporte fluvial. Então, baseado nisso, eles apelidaram essa madeira de pau-ferro, só que como os colonizadores aqui do Brasil, muitos deles eram cristãos novos, eram judeus que já fugiram de Portugal para cá, então eles apelidaram essa madeira de pau-ferro, pau-brasil, que barzer em hebraico é ferro. O barzer em hebraico, pela Kabbalah, está ligado com energias negativas, é porque as quatro letras que formam essa palavra, é justamente o nome das quatro matriarcas de baixo para cima, que é Bilara, Rêlus e o Pai Leá, no hebraico, forma a palavra, o acróstico de Brasil, e pela Kabbalah, uma coisa negativa, porque é de baixo para cima, menor, não respeita mais velho. Está escrito, porém, é por isso também que no tempo sagrado de Falomão, lá em Jerusalém, era proibido ter o ferro, o ferro não podia entrar lá, na construção, e assim por diante. Está escrito que futuramente, esse ferro, ele vai ser parte imprescindível da construção do terceiro templo, porque no momento que as impurezas forem banidas da face da terra, o barzer no ferro será purificado, não vai ser mais usado para armas, ninguém vai levantar mais a arma, vai se transformar em arado, como faz o Isaías. E a gente vê, estamos chegando na era micênica já, a gente vê já que o Brasil, ele já está procurando aliança também com os raé, com coisas sagradas, que eu vejo já uma maneira assim de denegação do Brasil, de purificação do Brasil, nessa época, com essa ligação com Israel, sim. O Jacob, tem aqui na linha uma ouvinte, que é a nossa ouvinte querida, chamada Antônia, e que quer te fazer uma pergunta, e em seguida a essa pergunta eu vou te agradecer, vou dizer a você que você é presença muito grata ao nosso programa, e sempre que você tiver o que dizer, e é sempre que você tem, você está convidado a participar aqui com a gente, está bem, meu irmão? Muito obrigado, meu irmão. Então você vai ouvir a Antônia, que vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, minha querida Antônia! Boa tarde a todos! Um abraço! Então, eu fiquei curiosa agora pelo seguinte, você sabe que eu sou evangélica, né? E eu sempre que ouço pastores, até óbvios, que estudam mesmo, eu tenho ouvido o seguinte, que o cristão entrou para a nova aliança, que quando Jesus veio, ele não aboliu, mas foi uma nova aliança, e começou a época da graça. Então, falando que o pastor, eu gostaria até de saber o nome de alguns pastores que buscam a religião judaica, até porque eu não tenho nada contra os judeus, eu acho que ninguém tem, cada tempo que o tempo passa, né? Ô Antônia, eu não gosto de judeu, eu gosto de judia. Eu quero entender que ele está com ele me responder. Aí, logo mais à noite, eu vou ligar para vários, mensagens para vários pastores que eu conheço, para saberem que eles me explicarem, porque eu fiquei curiosa. Tá bom, então vamos ouvir o Rabino, tá bem, minha querida? Tá bom, tá bom. Um beijo para você, obrigado pela participação. Fala, Iacov. Ok, pelo que eu entendi da Antônia, ela questiona a nova aliança, isso, né? Pelo que eu entendi. Então, pela visão judaica é o seguinte, Deus, ele se revelou no Monte Simai, são 600 mil homens que saíram do Egito de 20 a 60 anos, 600 mil pais de famílias, numerosos. A gente tinha no Monte Simai, 5 a 6 milhões de pessoas presentes ali. E todo mundo concorda, judeus, cristãos, muçulmanos, que Deus se revelou naquele momento, todo mundo acredita em isso, e fez um pacto com o povo judeu. E entregou a Torá, que é o Antigo Testamento. Lá, na Torá, ele escreve várias repetidas vezes que é um pacto eterno, um pacto que não será removido em várias, várias passagens, né? Então, se alguém diz que esse pacto foi removido, que agora existem outras ideias e que os prefeitos foram ordenados, e Deus não são mais vivientes, então, tem que trazer Deus de novo aqui para dizer que, olha, eu estou desistindo do pacto. Mas, no momento que Deus, por sua mente, ele vem e faz um pacto, escreve lá que o pacto é eterno, então, esse pacto é eterno, não dá para ser removido, né? Eu não sei se eu respondi a ela, mas foi isso que ela perguntou. Respondeu, sim. Meu querido Rabino, um abraço para você, muito obrigado pela tua participação. O que é o que é o que você acha?